Música A greve foi aprovada por unanimidade. Os motivos são o não pagamento do terço de férias e também um pacote de medidas anunciado pelo governo do Estado que prevê cortes nas gratificações dos servidores. Na segunda-feira, a categoria vai fazer uma manifestação, se reunindo em frente à reitoria e saindo em passeata pela universidade. Na terça-feira, começa a paralisação. A paralisação realmente se inicia na terça-feira, quando inicia a greve. Então, na segunda-feira, pela manhã, às 8 horas, concentração aqui em frente à reitoria. Depois nós vamos sair passando nos locais de trabalho, chamando o pessoal a aderir à nossa manifestação, vai ser um arrastão. Posteriormente, é possível que a gente vá até o HU para nos unir aos companheiros de lá e fazer um grande ato em frente ao pronto-socorro do HU. Logo após a Assembleia, os funcionários foram até a reitoria comunicar a decisão à reitora Berenice Quinzane Jordão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho